Ok, we are on room 716, no sétimo andar, e muito, muito legalzinho na entrada, tem o cafezinho ali pra você fazer, eles dão, eles dão o cafezinho, a xicrinha, e aqui é o armário, Estou falando pro Jim, eu vou chegar lá pra mostrar a vista, o banheiro é uma gracinha, esse foi o melhor hotel que a gente ficou até agora, os outros a gente economizou, Ficamos em um hotel mais simplesinho, esse aqui é muito bacana, muito legal, tem até uma salinha, escritório, É, o Jim já tá ali descansando, é, dirigimos hoje umas 5 horas e pouco, e aqui é a montanha, olha, eu pedi a vista da montanha, Eu não paguei, né, eu paguei pelo normal, aí eu pedi pro moço, você tem um com vista? That's the Rocky Mountains? Ah, o Jim tá falando que é o Rocky Mountains, aí, e eu tô esperando o pôr do sol, olha aqui, o pôr do sol aqui, vai ser lindo, viu? Vai ser lindo, vai ser lindo, então, eu gostei muito desse hotel, muito bacana, muito, e não foi caro, foi 109 dólares, Pra quem quer saber, é bom saber, no Colorado, numa vizinhança bacana, e 109 não é caro, não, Tem gente que vem com mais gente, aí essa porta une os dois quartos, mas é uma gracinha.